Decidir trazer um cão para a família nunca é uma escolha fácil. Existem tantas raças incríveis, cada uma com suas características únicas, mas, para mim, o pasto alemão sempre foi a opção que fez mais sentido. E eu vou te contar o porquê neste vídeo. Então assista até o final e já deixa o seu like, beleza? Bom, pessoal, o pasto alemão é mais do que apenas um cão. Então, entendam, ele é um verdadeiro parceiro, sua inteligência é incomparável, o que faz com que ele aprenda rapidamente e esteja sempre pronto para um novo desafio. Mas não é só isso, a lealdade dessa raça é algo que se destaca. Um pasto alemão não apenas vai seguir você, mas ele vai proteger, cuidar e estar a seu lado ali em qualquer situação. É um cão bem companheiro, como já falei. Um verdadeiro parceiro. Então, uma das razões que me fez optar pelo pasto alemão é a sua versatilidade. Eles podem ser cães de guarda, mas também eles são ótimos ali em família. São ótimos cães para você brincar com seus filhos, seus sobrinhos ali. Eles não vão mexer com as crianças. São muito bons com crianças, com pessoas idosas. São cães equilibrados. Eles sabem quando é a hora de brincar e quando é a hora de proteger. Tem muitas coisas boas para falar dessa raça. Algo simples que eu gostei bastante é aquela dedicação que eles têm em ficar perto de você, aquele companheirismo, a proteção. Então, o pastor alemão oferece tudo isso. E, ao mesmo tempo, aquela alegria da raça, aquela animação. Então, isso é bem legal. Você sair com o seu cão ali solto, ele vai parar do seu lado, vai sentar ao seu lado ali, vai ficar de olho. Ele vai querer entender o que você está querendo passar para ele. Então, se ele desobedecer, você dá uns gritos, faz gestos, dá o seu jeito lá, ele vai obedecer. O cão, ele vai perceber, opa, meu dono está ali, está reclamando comigo, alguma coisa eu fiz de errado. E isso é bem legal. É muito interessante observar isso, principalmente quando você tem um filhote. Então, são várias coisas, pessoal. Para mim, a decisão de ter um pastor alemão veio por essa busca de ter um cão que fosse mais do que um simples animal de estimação. E isso é o que o pastor alemão oferece. Lealdade, inteligência, capacidade de se adaptar a qualquer situação. Então, se você procura um cão que combine tudo isso, esse companheirismo, essa presença, o pastor alemão vai oferecer isso. E ele vai ser a melhor escolha, a escolha certa para você. Assim como foi para mim. Se você gostou do conteúdo, deixe o seu like. Se inscreva aqui no canal Mundo Pastor Alemão. E até o próximo vídeo, beleza? Valeu e fui!